Vamos com o Alfredo Neto? Nós falamos no início do jornal que hoje tem inauguração, hoje tem luzes acesas na cidade, a decoração natalina, a iluminação de Natal será inaugurada hoje, juntamente com outras obras. O Alfredo Neto está na área central, onde já tem toda uma movimentação logo pela manhã para dar tempo de entregar tudo para logo mais à noite. Alfredo, é com você. Isso mesmo, Ana. Bom dia novamente. O pessoal não para, está pegando firme para poder deixar tudo no jeitinho para as pessoas, os traslagoenses, poderem vir passear, tirar fotos, se encantar com a cidade do Natal e também as decorações. Que diga-se de passagem, ontem eu vim à noite no centro de Três Lagoas e está já belíssimo, principalmente aquela decoração em frente à feira central de Três Lagoas, onde está chamando bastante atenção. E é claro, para falar um pouquinho sobre essa correria dos funcionários aí da prefeitura para deixar tudo no jeito. Vou conversar com o Erickson Plezer, diretor de cultura. Erickson, primeiramente, bom dia e parabéns para a decoração que está ficando bonita no centro e conte para a gente aí dessa correria para poder colocar tudo no jeitinho para os traslagoenses aqui na cidade do Natal. Bom dia a todos os ouvintes aí do Grupo RCN. É uma demonstração de equipe, de trabalho e equipe. Nós da prefeitura municipal, gestão prefeito, Ângelo Guerreiro, juntamente com a nossa secretária de educação e cultura, Ângela Brito, todos os nossos funcionários da diretoria de cultura e a empresa contratada, estávamos imbuídos aí para entregar uma decoração que, diga-se de passagem, uma das melhores que nós, a Três Lagoas, já teve aqui na nossa cidade. E teve ontem o teste geral aqui das luzes, na Praça Central, Rosário Conca, Capitão Mancini, também nos demais locais, Feira Central, como o senhor falou, e onde eram os testes finais, acabou que chovendo, mas aconteceu os testes e nós hoje estamos finalizando a cidade do Natal para o grande esperado dia da inauguração das luzes de Natal. E, do contrário que a gente vê, na maioria das vezes e nos anos anteriores, esse ano é atípico e especial, né? Esse ano é especial, é uma das decorações que nós aguardamos muito, um ano que antecede o ano de encerramento do prefeito Ângelo Guerreiro. Então, de fato, o prefeito vem trabalhando incansavelmente, juntamente com toda a equipe, a equipe de manutenção do Anderson Zucchi, está aqui trabalhando, nos auxiliando, toda a prefeitura nos auxiliando nesse processo da decoração natalina, a Natal Luz Três Lagoas, para que hoje nós entregamos aí, de fato, uma decoração mais esperada e mais incrível já vista. Éric, é claro que para a cidade aqui do Natal, para a Casa do Papai Noel, há surpresa que só será divulgada no momento que for aberto para o público. Mas ontem, durante os testes, a gente pôde perceber que a coloração da iluminação natalina, ela é esse ano especial, né? Exatamente, esse ano é especial e a cidade do Natal, nós estamos trazendo também novidades, com personagens diferentes e outros atrativos, o túnel, né? O túnel aqui na cidade do Natal, o presépio, enfim, tem novidades aí para os traslagoenses, turistas aqui da nossa região e viajantes também, que diga de passagem, está passando para a nossa cidade. Éric, muito obrigado e bom dia. Muito obrigado a todos do Grupo RCN, nós da Prefeitura agradecemos a oportunidade. Obrigado. Então, Ana, vai ser algo que vai chamar a atenção, porque ontem, durante esses testes, chamou a atenção pela coloração e também pelos pontos onde foram colocadas algumas decorações, principalmente ali na frente da feira central, onde ficou bastante bonita aquela árvore frondosa que tem ali no estacionamento, onde foi feita uma decoração toda especial, a coloração na Avenida Advogado Rosário Congro. E por aqui, o nosso cinegrafista, o Max, vai dar aquela volta nas imagens. O pessoal está pegando firme aí para poder entregar a tempo aí essa decoração durante essa noite aqui na cidade do Natal, né?